O Fifi, e tu gosta de carro, mano? Que tu só mexer com carro, né? Vou entrar nesse assunto agora. Os caras no Insta tá perdendo a linha pra mim porque eu comprei um carrinho lá, tu rebaixando ele e colocou umas rodinhas, tá ligado? Mas eu não apresentei ele ainda. Porém, eu vou apresentar, né, irmão? Tá bom, tá bom, tá bom. Entendeu? Deixar ele naquele modelo. A única coisa que falta, já segura esse spoiler aí, é pintar as rodas. Pintou as rodas, eu vou apresentar. Porque eu tô entrando nesse... Dá pra você mandar um response lá, a primeira letra do carro? C. Só essa. Ah, eu sei, já. Cê sabe, cê tá ligado, né, mas nem a lastra. Pode ser vários, mano. Pode ser vários. Pode ser vários com C. Mas enfim, só vendo. Tô entrando pra família dos carros rebaixados. Mas na hora que eu comecei a ver o valor das coisas, suspensão, pneu, meu Deus do céu. Não, é... Você pensa assim, ah, não, vou comprar a roda. Mas aí você não compra só a roda, você tem que comprar roda e pneu. Aí é tanto, fi. É tanto. Você gastou quanto já nesse carro aí? Mano, eu vou falar pra você. Pneu tá caro. O pneu é mais caro do que as rodas. É. Ó, somando pneu, suspensão e roda, já tá quase beirando uns 4 mil já. Sério? É, é caro, irmão. Coloquei uma suspensãozinha preparada, rosca e tal. Entendeu? É caro, mano. Já tá beirando isso aí. Só de pneu foi 2 mil e pouco, mano. Só de pneu. E as rodas ainda ficou legal? Ah, as rodinhas ficou da hora, né, pai? Só falta pintar. Mas cê já abaixou ele, então? Já tá no baixo. Já tá no jeito. É só pintar as rodas e tu posta? Toda hora eu ando já escutando aquele barulhinho. Então já fala pra rapazada aí. Quando que cê vai postar? Mano, eu tô pretendendo postar, acho que se eu conseguir pintar as rodas essa semana, a semana que vem já tá no ar. Então tá bom. Eu vou ficar de olho lá que eu quero saber. Eu até fiquei curioso aí, mano. Com cê, cara. Cê não sabe. Atende o telefone aqui também. Agora os caras falaram também que cê é irmão do Lelê Jatapê. Esse é o apelido também que os caras colocam em mim. Parece também, mano. Puta, mano. Os caras falam que eu sou ele. Lelê Jatapê. Não, é porque eu não tô lembrando aqui, mas é vários apelidos. É vários. Rapazada, vai lembrando aí. Vai lembrando. Cê é louco, alado do Lelê Jatapê. Olha os caras, cê é louco. Não, eu acho ainda mais parecido com o Firmino. Eu ainda acho muito parecido com o Firmino. Não, escala aí, eu falava assim, meu amor. O Firmino é bonito, Fihio. É, o moleque é jogador, né, em presença. Fala, sou o Firmino. É, sou o Firmino. Pessoal tirar foto, cê, cê fala, não, sou jogador. É, jogador. Marca o Firmino aí. É, não, cê vai, cê fala, rouba o Firmino, pode seguir lá e tal. Entendeu? E eu, que os caras chamam de Cabrito Teves. Ah, não, não, é eu mesmo, é eu mesmo da CBT, sou eu mesmo. Ô, Fihio, os caras perguntam aqui, ó, do borrachão que cê fez na frente da Galpão. Nossa, aí. Quem foi que fez essa pergunta, meu nome? Foi a Alicia, uma mulher. Nossa. Alicia Costa. Aí, mano, o negócio é o seguinte, é, vou falar sobre esse borrachão aí. Ah. E, tipo assim, né, mano, eu já não recomendo a rapaziada fazer isso, porque isso aí deu merda, mano. Por quê? Porque, tipo assim, nós estávamos lá no dia da inauguração lá do Galpão, né, que é os caras que é meu patrocinador lá da oficina. E, tipo assim, estava todo mundo no alvoroço lá, tá ligado? Na onde que estava tudo certo. Tinha, se eu não me engano, até o Vará lá no dia, né? E nós estávamos meio empolgados, na onde que parou uma viatura e eu estava dando borrachão bem na hora. Uma base aí, né, essa que eu estava dando borrachão atrás da base, esse vídeo deu uma viralizada. Aí os caras desceram correndo atrás de mim, depois desse vídeo aí eu arrumei uma aproximação. É, aí eu virei a moto e saí acelerando ainda, com o pilhão estourado. É, é, é. E aí? Aí que, não, no dia ficou tudo bem, pra mim tava... Mas você conseguiu chegar em casa? Não, consegui correr, normal, cheguei em casa. Pra mim tava tudo bem, né? E os patrocinadores, ô, você tem que voltar aqui e terminar a presença ou não? Não, 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 porque eu esperei, né, eu esperei terminar. Eu corri, já se escondi e continuei lá, mas no final eu fui embora. Ah, tá, entendi. Mas o resultado veio depois dos dias. Por quê? Depois dos dias eu arrumei uma aproximação, mano. Por quê? Aí já não foi a mesma coisa, né, querendo os caras, querendo me atrasar, porque eu tava tirando o trampo deles. E querendo ou não se for ver mesmo no final, não viram pra ficar fazendo esses negócios, tá ligado? Tem muitos caras que gostam, mas porém tem muitas pessoas que não após aí. Mas e aí, eles foram atrás de você? Ah, ah. Depois? Minha moto foi presa, deu mó bolô, mano. Eles foram na sua casa? Foi na porta de casa, foi na porta de casa. Como que eles te acharam? Oxi, eu falando pra você, nós é influencer, irmão. Pro cara achar nosso endereço é rápido, mano. Achar mesmo? Não vira, por isso que eu falo. Caralho, aí prendeu sua moto? Não, prendeu minha moto. Foi esse dia que mandou 30 mil de multa? Não, não. Foi no decorrer da caminhada, né? Das foguinhas. É um doidinho também. Nessa aí não, né? Eu era, eu era. Ela mesmo. Ela era? Até hoje ela tem 30 mil? Por isso que ela tá comigo até hoje, né, irmão? Tá 30 mil de multa, ela? Cuidado, senão daqui a pouco alguém vai bater lá no portão. Não, mas aqui ela tá... Tá segura. Aqui ela tá segura, mano. Caramba, eu não sabia que era essa doidinha aí, não. Então ela já era. É por aí da tua vida agora, né? Eu vou pinturar ela lá no quarto lá, né, mano? É. Não, tipo assim, eu se arrependo de ter tomado esse prejuízo. Mas por aí, numa parte, essa motinha me fortaleceu demais, mano. É uma motinha que me trouxe até hoje, tá ligado? E um dia eu vou pagar essas multas e vou mandar elas de presente pro meu seguidor. Caralho! Boa, você vai ver. Os caras gostam, irmão. A motinha é desejada. Tu sai com ela na rua, pra não vai? Sai, eu dou num peãozinho, mas tá ligado, né? De pouquinho em pouquinho, dá uma volta ali, vai ali, grava um vídeo e guarda. Fio, fio, vai. Vai, dona sorte, pós ar. Se bater lá, não volta mais. É só pra justiça e liberdade. É, seu menino. A minha tava do mesmo jeito. Tinha 23, a minha, quando foi embora. Fala pra mim. A minha tinha 23, quando foi embora. Ô, Fifio, os caras também me perguntam. Outro de borrachão. Falar pra você falar do borrachão com a moda do Kelvinho. Borrachão com a moda do Kelvinho, na tardinha do Robozão. Tu foi na tardinha do Robozão? Foi o Yoshi. Nós tá presente em quase todos os eventos, né? É um parceirinho lá da Quebrada. Ah, tá. Quem foi que fez essa pergunta? Foi ele? Foi o Davi Souza. É um parceirinho lá da Quebrada.